Você comentou sobre a base, né? Teve um jogador na base do Palmeiras, foi campeão e voltou em 2009, que pra muitos atrapalhou o andamento do Palmeiras pra conquista daquele campeonato. Exatamente. Não, o Wagner atrapalhou em nada. O Wagner não atrapalhou em nada, ao contrário. As pessoas que não entenderam o Wagner. Ele não te atrapalhou? Não. No Palmeiras, naquela época? No meu modo de ver, nenhum. As pessoas foram que não entenderam o Wagner. O problema do Wagner ali foi o seguinte. Como que um cara como o Wagner, que gosta de pagode, a carioca da gema, gosta de pagode, samba, gosta de festa, vem dez anos jogando num frio desgramado, uma vez por ano só que ele vinha no Brasil, aí ele volta pra um time que idolatra o cara, você sai aquele monte de mulher em cima, Jesus amado. Wagner love. Eu que tava como interino. As meninas vinham tirar foto, imagina com o Wagner. Aí, rapaz, o Wagner se transformou, né? Festa atrás de festa. E era diferente. Ele jogava no campo sintético, ele jogava com menos 30. Você vem por mais 35, mais 30, viagem longa. É tudo diferente. Aí eu falei, na época ainda falei pra algumas pessoas lá. Falei, ó, o dia que o Wagner tiver uma pré-temporada, ele vai estourar. Aí ele saiu, foi pro Flamengo, teve pré-temporada, foi bem e voltou pra lá. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri